Senhores ouvintes, em instantes estaremos entrando no túnel do tempo, iniciando transmissão no ar. Tchau, tchau, tchau. Don't do it, don't, don't do it. Don't you want me? You better change it back or we will both be sorry. Don't you want me, baby? Don't you want me? Oh! Flash, music, 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 music. Olá, muito boa noite pra você na sintonia da Rádio Radical, começando por aqui o programa Flash Music, nesta sexta-feira, dia a dia primeiro, primeiro de setembro, dois mil e dezessete, hein? São dez horas e dois minutos, muito boa noite pra você, onde você estiver curtindo a nossa programação, lembrando que a partir de agora, até a meia-noite, com o melhor da música eletrônica dos anos oitenta, noventa e dois mil, esse é o programa Flash Music. DJ Zanin é o primeiro DJ que vai começar o programa Flash Music nesta sexta-feira. Zanin, é com você, meu querido. Vamos lá. Esse é o programa Flash Music aqui na Rádio Radical, pra você, onde você estiver curtindo a nossa programação, o nosso muito obrigado, vai mandando aquela mensagem, via o WhatsApp pelo nove oito oito dezoito cinquenta e cinco cinquenta e também você ouve a gente no www.radioradical.com.br e também nos aplicativos, vai lá no Play Store, Google Play, baixe lá pra sistema iOS e Android, hein? E realmente o volume, esse é o Flash Music aqui na Rádio Radical. A Rádio Radical, pra você, meu querido. Rádio Radical, pra você, meu querido. A Rádio Radical, pra você, meu querido. 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 Rádio Radical, pra você. Rádio Radical, pra você, meu querido. 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 Acho que sou lucky, 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 lucky Acho que sou lucky, não Sua mente com muito mais música D.J. Zanin D.J. Zanin D.J. Zanin D.J. Zanin D.J. Zanin D.J. Zanin Se inscreva no canal 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 E aí Se inscreva no canal E aí 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 She said, boys do ball in love They make time, they get love on a Saturday night And she said, hearts beat as they dance in the street to a radio Boys ball in love Baby knows I like to be excited No one wants to fight it It's getting late, so I just have a sleep Don't cry now Don't cry now And we fight and be cool as we dance in a crowded room At the end of the day, making love to a paper move And she said, she said, she said Boys do ball in love They make time, they get love on a Saturday night And she said, hearts beat as they dance in the street to a radio Boys do ball in love They make time, they get love on a Saturday night And she said, hearts beat as they dance in the street to a radio Oh, 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 oh E tem música Que fez história Flash Music DJ Zanin DJ Zanin Oh, love of my heart Why leave me alone Oh, falling apart No good on my own Oh, l'amour Broke my heart Now I'll make it for you Oh, no What's it going That's your best to do Why throw it away Why walk out on me I just live for the day For the way it should be There once was time Had you here by my side You said I wasn't your kind Only here for the right Oh, l'amour Broke my heart Now I'll make it for you Falling on What's it going That's your best to do Oh, l'amour Don't feelin' I just live for you A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL